De acordo com o provimento nº 62-2017-Avos do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a uniformização dos procedimentos para a posição de apostila, é correto afirmar que a apostila será emitida mediante solicitação do portador do documento, sendo dispensado o requerimento escrito. As autoridades apostilantes darão recibo de protocolo no momento do requerimento, estipulando prazo para entrega, que não poderá ultrapassar cinco dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 9º. A apostila será emitida mediante solicitação do portador do documento, sendo dispensado o requerimento escrito. As autoridades apostilantes darão recibo de protocolo no momento do requerimento, estipulando prazo para entrega, que não poderá ultrapassar cinco dias. E aí O que é isso?